Muitos curiosos se concentravam em frente à lameda Nésia Meira na avenida Magalhães Barata, em São Braz, onde o trabalhador da construção civil, José Luiz Lima Paz, de 58 anos, morreu. Ele estaria rebocando a parede externa do segundo andar desta casa quando se desequilibrou e caiu. Os moradores contam que ainda tentaram socorrê-lo, mas era tarde. Ele caiu na minha frente, uma coisa absurda, violenta, sabe? Ele estava sem cinto de segurança, sem capacete. Familiares e amigos da vítima se desesperaram ao constatarem a morte do trabalhador. Antônia, que é empregada doméstica na casa da frente, presenciou o acidente. Ela conta que desde cedo, José Luiz trabalhava no local. Estava aí na sala assistindo televisão, quando eu escutei foi só o baque, né? Só que eu pensei que ele estava vivo, né? Aí eu corri e fui chamar meu patrão. Seu ruim, pelo amor de Deus, ajude aqui que o senhor caiu. Só que quando a gente chegou aqui, já estava só o sangue, escorrendo o sangue. Aí ninguém podia tocar nele, o rapaz ficou desesperado. Mário é construtor e morador da Alameda. Ele mostra os papéis com as denúncias feitas na prefeitura e no CREA, contra a obra, segundo ele, irregular. O senhor denunciou em relação a essa obra? Que não tinha segurança para os trabalhadores. Não tem uma equipa... Pode entrar e ver. Pé de chapéu, pé de bota, pé de segurança, andames e também tapumes. Quer dizer, mas nem com a sua denúncia não resolveu para embarcar? Não, não, está aqui. Você está vendo a prova aqui, ó. Peritos criminais foram acionados. A delegada Patrícia Miralha esteve no local e constatou que o trabalhador não usava nenhum tipo de equipamento de segurança. O caso será investigado. Uma situação precária de funcionamento de trabalho e só o encarregado na obra, sem o engenheiro. A gente pode dizer que seria uma obra irregular? Até então não tem uma placa de engenharia aqui explicando que aqui é uma construção. E aí E aí Obrigado.